Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por teu amor, por te querer Olha, você devia só mudar mais um pouquinho Deixar de um lado esse teu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar E se tudo como está Faz de conta que não vai embora De nós dois sim vai chorar Ninguém vai poder dizer agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania de amar Igual a mim Por maior que seja a queda O amor jamais se entrega quando chega ao fim Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui nos braços meus Sonhando com alguém que não sou eu Amando quem não sou Querendo o outro em meu lugar